E hoje o programa tá mais do que especial, tô recebendo aqui mais uma vez com muito prazer, com muita alegria, meus amigos Rogério e Regiane. Rogério, seja bem-vindo! César, prazer é meu, tamo junto demais. Eu tava com saudade do seu. Ah, pai do céu! E vocês quando vêm aqui tem que cantar a minha música, hein, que a música eu fiz com muito carinho. E eu liguei lá no YouTube, eles falaram que um milhão é só seu lá naquele negócio aí. Falei, não. Quem clicou de ontem pra hoje? César Galona. Show demais. Regiane, seja bem-vindo aqui ao nosso próximo amigo. Muito obrigada. Bom receber vocês aqui, tá? Pra mim é uma satisfação muito grande. Da outra vez que vocês vieram aqui, eu vou mandar um abraço pra ele, que é meu amigo, ficou muito carinho, mas o Paulo Leite atrapalhou vocês demais. Jesus! Ô, Paulo Leite, um abraço pra você. Paulo Leite realizou um sonho de vida dele recentemente, fez uma live junto com o Sérgio Reis, o maior ídolo da carreira dele. Então, um abraço pra você com muito carinho, é bom lembrar dos amigos, viu, Paulo Leite? Um abraço pra você. Ô, e tem mais um que fala do C, que eu acho que vai roubar o C da sua mulher. Briga ou não? O Zé Leite, velho. Nossa, o Zé Leite lá de Minas Gerais? De Minas Gerais. Não, o Zé Leite é nosso empresário. Grande parceiro. O vendedor de show nosso lá, ué. Grande parceiro também, trabalha com o Rogério Regiane. Chique demais. Zé, um beijo pra você. Grande, Zé Leite. E aqui do meu lado esquerdo, uma nova revelação da música sertaneja também. Canta um forrozinho universitário gostoso, aquele balanço gostoso, mas hoje eu fiz você cantar A Vaca Vai Pro Brejo. É assim, né? Ele mostrou, o disco dele é maravilhoso. Sabe aquele forrozinho universitário? Sim, aquele forrozinho. É delícia, mas eu falei assim. Então, gostei de suas músicas. Você sabe fazer A Vaca Vai Pro Brejo? Aí ferrou. Rapaz, bem faz, hein? Seja bem-vindo, Romário Filho. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade. Deixa eu explicar aqui. O Romário, ele não é duplo, é carreira solo, mas hoje ele trouxe um parceiro importante pra te ajudar nas modas hoje, né? Rapaz, eu tenho o privilégio de cantar com meu pai. Então, seria Romário Pai, mas aí tem um negócio diferente aí, né? É Geraldo Filho, Romário Filho. Mas que rolo, né? É, rapaz, é uma doideira só. Reginaldo Filho e Romário Filho. Aí, ó, pronto, Reginaldo Filho e Romário Filho. É tudo filho. Seja bem-vindo também ao nosso programa, viu? Muito obrigado. Vai ajudar seu filho, é isso mesmo. Tem que investir nos nossos frutos, né? Não pode deixar o menino sozinho, tá muito pequenininho ainda. Lembrei do meu pai agora, igual doido. Meu pai falava isso com nós também. Seu pai também, né? Era desde até as coisas... Seu pai era do trio, como é que chamava o trio do seu pai? Trio classeado. Trio classeado, isso mesmo. Rapaz, eu gostava de ouvir a moda com esse caboclo, viu? Nossa, era boa, né? Chique. Vamos cantar, então? Vamos. Ó, vou fazer o Laica hoje, vou começar com vocês aqui, vou cantar. Vou pedir uma música que eu não ia pedir pra vocês. Não ia. Eu pedi ela no YouTube umas 30 vezes de um ano pra hoje, mas vou pedir mais uma vez aqui. Nuvem escura. Vamos fazer essa moda. Na busca do nosso parceiro Gino. Gino e Gino, beijo pra vocês. Gino, um abraço pra você, homem sem vergonha. Vamos lá. Vamos lá. Gino! Rogério e Regiane aqui no nosso Prosa de Amigo. Foi ontem à noite em diversas boates procurando amor Eu não encontrei pra casa, voltei de paixão remoendo Oh, música apaixonada. Será que no mundo não tem alguém pra ficar comigo? No jogo da vida aparece castigo Todos os meus jogos eu saí perdendo Bom sentimento agora, Regiane. Fiquei na cozinha, no quarto e na sala estava sem lugar No mundo calado, sufoco danado, comecei a chorar Eu voltei pra rua e mesmo a lua me deu atenção Para aumentar minha solidão Com a nuvem escura O dueto é maravilhoso, hein? Meu Deus, tenha pena Esse pobre homem é mais ofensil Nas lutas da vida sempre perdeu Me deu uma chance Tenha dor de mim Me ensina o caminho E vai ao encontro da felicidade Precisa encontrar o amor de verdade E essa ansiedade logo tenha fim Fiquei na cozinha, no quarto e na sala Estava sem lugar O mundo calado, sufoco danado, comecei a chorar Eu voltei pra rua e nem mesmo a lua me deu atenção Para aumentar a minha solidão Uma nuvem escura cobriu o luar E aí? Meu Deus! Meu Deus, tenha pena Esse pobre homem é mais ofensil Nas lutas da vida sempre perdeu Me deu uma chance Tenha dor de mim Me ensina o caminho E vai ao encontro da felicidade Precisa encontrar o amor de verdade E essa ansiedade logo tenha fim Rogério e Regiane aqui no nosso Prosa de Anil Vou fazer mais um do Rogério e Regiane aqui Eu quero mandar essa música pro meu querido amigo Fernando Lá de Bom Jesus do Divino em Minas Gerais Ele fez questão de mandar no meu WhatsApp Rogério e Regiane vai aí Eu quero então rachando o aluguel É bom demais É bom demais É bom demais Música do trabalho do nosso DVD Graças a Deus Tá dando muito frutos pra gente Chique Fique feliz demais Abrindo muitas portas aí Vamos também Bora Vamos curtir essa moda aí, Marinho Ei, modão 40 Não pense que eu vou levar toda essa dor comigo Metade dela eu deixo contigo Eu não errei sozinho ao te querer Tô indo e levo a solidão Dobro até em minha mala Nas últimas noites que eu dormi na sala Sem os seus beijos pra me adormecer Cadê, cadê aquele amor? Cadê, cadê, cadê o nosso amor? E aí Segura o Brasil Eu já tô na porta da rua E você trancada em seu quarto Namorando o nosso beijo Do porta e trancada em seu quarto Eu vou fora do nosso endereço Bem longe da felicidade Não vou pra nenhum hotel Vou achar alguém Amor, minha saudade Amor, minha saudade Amor, minha paixona Chega a sair lágrima da televisão Não pense que eu vou levar toda essa dor comigo Metade dela eu deixo contigo Eu não errei sozinho ao te querer Tô indo e levo a solidão Dobro até em minha mala Nas últimas noites que eu dormi na sala Sem os seus beijos pra me adormecer Cadê, cadê, cadê aquele amor? Cadê, cadê, cadê o nosso amor? Eu já tô na porta da rua E você trancada em seu quarto Namorando o nosso beijo No porta e trato Eu vou fora do nosso endereço Bem longe da felicidade Não vou pra nenhum hotel Vou achar alguém Com a minha saudade Cadê, cadê, cadê aquele amor? Cadê, cadê, cadê o nosso amor? Rogério e Regiane aqui no nosso Prêmio da Mãe! Isso é uma coisa boa! Tá doido? Posso levar pra casa? Ô moda, Chico! Posso levar pra casa? Mas nem, mas eu não aceito nem casa Assim, não pode pagar meu aluguel o ano inteiro Que eu não aceito você levar ele não Nem negociado Pô, ficou pior que a original, ué Tá doido, não Vamos regravar ela de novo? Por que que eu tô gravando o meu disco com eles? Esse menino aí, o Marinho escreve que é uma beleza E o povo atende o que ele escreve Este é o colchão da família sertaneja O colchão do Brasil Que oferece luz acesa Ô moda boa! Vamos lá? Vamos! Segura Brasil! Viva o corpo aí, Marinho! Segura Goiânia! Hoje eu tô explorando o Rogério e o Regiane aqui Só nas modas que eu gosto Só moda boa, né? Vocês vieram aqui trabalhar pra mim hoje Aô! Viva o Brasil! Segura Goiânia! Essa é a nossa primeira noite De possuí-la tem o desejo Nos entregamos um para o outro Perdida a mente no mar de beijos Tranque a porta, quebre o relógio Para esquecermos de ver as horas Atire a chave pela janela Esqueça o mundo que está lá fora Deixe acesa a luz do quadro Porque eu quero te ver assim A uma deusa vela e despida Que Deus do céu mandou pra mim Quero que a aurora nos surpreenda Com o mesmo abraço inicial Íntimas roupas no chão caídas No homem só tem de amor fortes Aô! Tranque, não! Vai rasgando que eu vou costurando Cê tá doido? Chique demais! Vamos atacar o chique no barro E sai a água dentro do barro Ah, que papagaio não morre no ovo, não, bô? Tranque a porta, quebre o relógio Para esquecermos de ver as horas Atire a chave pela janela Esqueça o mundo que está lá fora Deixe acesa a luz do quadro Porque eu quero te ver assim Com a alma deusa vela e despida Que Deus do céu mandou pra mim Quero que a aurora nos surpreenda Com o mesmo abraço inicial Íntimas roupas no chão caídas No ar desordem de amor fortes É bom demais ter aqui no programa Rogério Regiane Como é que tá as redes sociais de vocês? Uai, pai, tá boa, graças a Deus Tá boa, tá falando mal de ninguém não, né? Deixa eu falar com você Pessoal de casa quer saber mais de Rogério Regiane Entra no Instagram Rogério Regiane Regiane com dois N's Isso Facebook Rogério Regiane Regiane com dois N's YouTube também YouTube Eu só sei que tem uns milhão lá de visualizações Olha, e a música Rachando Aluguel Tá no YouTube Os DVDs A Noite Colorida do Barreirito também Tá, a Noite Colorida Tá, nuvem escura Tá tudo lá Tá vendo, é tanta moda boa, né, Romário? É moda boa demais Que vocês têm, né Que o repertório de vocês têm Que chega aqui e não dá tempo de cantar tudo, não, hein? Não dá, tem que ser um programa de cinco horas Mas é bom, mas peraí que o programa não acabou ainda Ô César, se eu só dar um, rapidinho, um agradecimento Agradecer ao pessoal de Goiânia A todos os radialistas do Brasil Que tá tocando essa moda João Gustavo, Carlos Randal É, Gui Prado, um beijo pra vocês O Randal tá inventando de fazer comida ainda, não? Eu não, a última vez A última vez que eu fui lá Eu comi um frango mal frito, duro E o arroz? Você tem que pôr a cabeça dentro da panela Cru, cru Meu Deus, o Lê Programa bom é assim, ó Quando você recebe convidado Que você, aliás, todos os convidados Que vêm aqui no Prós de Amigos É um privilégio pra mim Cada pessoa que senta aqui do meu lado esquerdo Do meu lado direito Pra mim é um privilégio muito grande Mas eu não posso deixar também De privilegiar a minha banda, né? A melhor do Brasil Meu Deus do céu Vocês prepararam o que pra cantar pra nós Pra fechar o programa de hoje? Com muita vergonha, né? De cantar perto desses homens aí Ô, eu falei coisa A gente tinha que fazer uma live Chamar a nós pra participar Aquele ali é o japonês absurdo Ó Rogério, esses dias Rogério, esses dias Tava conversando no WhatsApp Que isso fala mais que o homem da cobra E conversando com um Conversando com o outro Ele mandou sem querer pra mim Ô, ô, ô Mande Manda Como é que foi, Rogério? Manda notícia Era pro meu produtor Nelson Lá em Goiânia Ele falou assim Manda notícia Manda notícia pra mim Eu falei, acabei de almoçar E tomei um suco Vamos cantar? Gente, com essa música Eu quero agradecer a você De todo o Brasil Pela audiência Semana que vem Tem mais prosa de amigos Agradecer o Romário Filho Seu pai Reginaldo Filho Também Muito obrigado pela presença Aqui no programa Primeira de muitas Se Deus quiser A gente agradece Rogério Regiane Te amo I love you too Ô, o dia que você precisar de nós Você só grita Demorou Vamos cantar, gente Não dá tempo, não Vai lá Obrigado, gente Banda Motão 40 Encerrando o programa de hoje Lágrimas Ô, moda apaixonada, viu? Obrigado, Marinho, James Giovanni Ricardinho e Joãozinho Foi com lágrimas nos olhos Que eu vi você partir Perdi as rédeas do meu coração Abracei o seu retrato E confesso que chorei Põe sentimento, Ricardinho Você tá voltando agora Em cada amor Em cada olhar Eu vejo você Vou dar uma carregada no sentimento Você é tudo em minha vida É meu ponto de partida E sem você não sei viver A sua ausência fala de saudade E a saudade fala de você Abraço forte o travesseiro seu E choro mesmo sem querer Naquele dia em que você Partiu Ficou vazio o seu lugar Venha dar vida à minha vida, amor Estou pedindo pra você voltar Alô, Fio Amarim Homem do Recurso 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 Foi com lágrimas nos olhos Que eu vi você partir Perdi as rédeas do meu coração Abracei o seu retrato E confesso que chorei Em cada amor Em cada olhar Eu vejo você Você é tudo em minha vida É meu ponto de partida E sem você não sei viver A sua ausência fala de saudade E a saudade fala de você Abraço forte o travesseiro seu E choro mesmo sem querer Naquele dia em que você partiu Ficou vazio o seu lugar Venha dar vida à minha vida, amor Estou pedindo pra você voltar Uh!